O secador de cabelo Sookas P1 é um secador de cabelo de alto desempenho que oferece vários recursos para penteados e cuidados com os cabelos. Com um design elegante e ergonômico e um motor potente, este secador de cabelo pode ajudá-lo a obter o cabelo perfeito no conforto da sua própria casa. Um dos destaques do secador de cabelo Sookas P1 é seu potente motor de 1800 watts. Isso permite que o secador de cabelo seque seu cabelo de forma rápida e eficiente, reduzindo o tempo gasto modelando seu cabelo pela manhã. Além disso, o motor é relativamente silencioso, o que pode ser um bônus para quem quer evitar acordar outras pessoas na casa. O secador de cabelo também vem com vários acessórios para personalizar sua experiência de estilo. O acessório difusor é perfeito para criar cachos ou ondas definidos, enquanto o bico concentrador pode ajudá-lo a obter uma aparência elegante e reta. Há também um acessório de pente que pode ser usado para desembarassar o cabelo enquanto você seca. Outra característica que diferencia o secador de cabelo Sookas P1 é seu avançado sistema de controle de calor. Este sistema monitora a temperatura da saída de ar e ajusta a temperatura de acordo para evitar o superaquecimento e reduzir os danos aos cabelos. O secador de cabelo também possui um botão Cool Shot que pode ser usado para prender o penteado e dar brilho ao cabelo. No geral, o secador de cabelo Sookas P1 é um ótimo investimento para quem procura um secador de cabelo de alto desempenho que pode fornecer resultados de modelagem de qualidade. Profissional em casa. Com seu motor potente, sistema de controle de calor avançado e acessórios personalizáveis, este secador de cabelo pode ajudá-lo a obter o penteado perfeito com o mínimo de esforço. O secador de cabelo Sookas P1 é um secador de cabelo de alto desempenho que oferece vários recursos para penteados e cuidados com os cabelos. Com um design elegante e ergonômico e um motor potente, este secador de cabelo pode ajudá-lo a obter o cabelo perfeito no conforto da sua própria casa. Um dos destaques do secador de cabelo Sookas P1 é seu potente motor de 1800 watts. Isso permite que o secador de cabelo seque seu cabelo de forma rápida e eficiente, reduzindo o tempo gasto modelando seu cabelo pela manhã. Além disso, o motor é relativamente silencioso, o que pode ser um bônus para quem quer evitar acordar outras pessoas na casa. O secador de cabelo também vem com vários acessórios para personalizar sua experiência de estilo. O acessório difusor é perfeito para criar cachos ou ondas definidos, enquanto o bico concentrador pode ajudá-lo a obter uma aparência elegante e reta. Há também um acessório de pente que pode ser usado para desembarassar o cabelo enquanto você seca. Outra característica que diferencia o secador de cabelo Sookas P1 é seu avançado sistema de controle de calor. Este sistema monitora a temperatura da saída de ar e ajusta a temperatura de acordo para evitar o superaquecimento e reduzir os danos aos cabelos. O secador de cabelo também possui um botão Cool Shot que pode ser usado para prender o penteado e dar brilho ao cabelo. No geral, o secador de cabelo Sookas P1 é um ótimo investimento para quem procura um secador de cabelo de alto desempenho que pode fornecer resultados de modelagem de qualidade. Profissional em casa. Com seu motor potente, sistema de controle de calor avançado e acessórios personalizáveis, este secador de cabelo pode ajudá-lo a obter o penteado perfeito com o mínimo de esforço. Obrigado. Obrigado.